Salve rapaziada, Davi ZFF É o seguinte rapaziada, eu tô com uns codinhos de diamantes aí E eu quero dar pra vocês Então se tu quer ganhar diamante de graça, é só clicar no link Nesses comentários fixados aí, eu vou tá dando diamante de graça Pra vocês, é o seguinte, clica no link Tu vai pro formulário rapaziada E lá em meio de 10 segundos você já tá participando Eu vou tá escondendo algumas pessoas lá pra tá mandando Mil diamantes, é mil diamantes Então se tu quer ganhar diamante de graça, já clica no link Nesses comentários fixados, é isso, fica com Deus Ó, X1 do LHT, tá acontecendo lá na Twitch Lá, já vou deixar o link Também na descrição e também nos comentários que tá pra vocês acharem Assista lá, velho, valendo a BMW Então é isso, fica com Deus Você aí, quer comprar diamantes mais barato e de forma segura Acesse Redos Coins Ou melhor, é só acessar o link que tá na descrição Que você já vai direto pro site e vai comprar diamante Mais barato do que em qualquer outro lugar Pois vem trazendo a M1014 Essa balita que a gente Gosta de ver quando sobe Aquele satisfatório Vamos vendo Na movimentação Next Só um aviso, rapaziada Eu sei que ficou chato Mas quando eu comecei a clipar Rapaz, já tava de 2 a 1 E não tem como botar live na Twitch, beleza? Então me desculpa, mente de coração Mas mesmo assim tá aí o X1 Mais rápido Enquanto isso, lá do outro lado Tá o menino Leozinho esperando só uma vacilada do Next Pra ele poder aplicar Vamos vendo Na movimentação tem ele O menino Leozinho Ele que tá com a M1014 Ele que estão com skills Com skins iguais Com skins iguais Nas suas respectivas armas Vamos vendo Leozinho contra Next Next contra Leozinho Agora fica nesse ciranda-cirandinha Vamos todo cirandar Vacila primeiro tu Primeiro tu Que um capa tu vai levar Já leva o primeiro Leozinho Já manda na cara Agora ficou um pouco complicado Mas ele coloca muito gelo E vai tentar rilar Da o jeito que dá O menino Next Ele tá quase sem capacete Agora sim A primeira coisa É que ele consegue consertar Enquanto isso O Leozinho só aguarda por ali Vamos vendo O Next Coloca o DJ pra tocar Vai fazendo a sua rilada Enquanto faz a movimentação É muita habilidade Agora sim Passou E pegou na passagem Leozinho Agora sim Next vai pegando informação Por ali Por cima das caixinhas Minha nossa Tomou um capa Um tirambaço Na cara O Next O Leozinho vai tentar aproveitar Vai passar por cima E se ele levar mais um tiro Ele não dá conta Se de se defender Ele tá só com 41 de vida Vai em busca da caça Vai em busca do abate Mas o Next Já fez a boa Já tá clicando ali Rilando Aqueles dois Kits Vambora Vamos vendo Next já fez A rilada Já se recompõe Já tá tudo certo com ele Já vai Aplicar ali O recomeço Da partida O recomeço Do embate Vendo 3x2 no placar O Leozinho tá na vantagem No momento É a primeira A primeira queda Entre a MD10 Entre Next E Leozinho Vamos vendo Leozinho Meu Deus do céu Que bala foi essa Leozinho Aplicou Um balaço Sensacional Pra cima Pra cima Do menino Do menino Fez A boa Da boa Olha só Fez o pulinho E aplicou Na cara E veja que foi só Aquele satisfatório Muito dano Muito dano Vermelhinho Recarregando Recarregando A sua arma Por aqui Enquanto isso O menino Next Tem que recuar Pra poder se Recompor Porque fica numa Situação Um tanto Quanto Delicada E a rapaziada Do chat Vai flodando Leozinho É muito Coração laranja É muito Sates Não dá Rapaziada É muito tiro Muita qualidade Muita Movimentação Insana Leozinho Coloca aquele gelo Pra ver a Movimentação Insana Enquanto isso O menino Next Vai fazendo A sua movimentação Vamos vendo É o Leozinho Vai aplicando Mais uma vez Foi cobrado E agora Na passagem O menino Next Fez A boa Da boa E meu parceiro Ele diminui A vantagem Que outrora O menino Leozinho Tinha E diminui Aí a vantagem Agora Tá Quatro A três Meu parceiro É rapaziada É muito Free Fire De qualidade Você que tá assistindo Por aqui Você pode ter a chance De participar Com a gente O QR Code Tá na tela Você que Quer participar Você tem a chance De ser A próxima lenda A disputar Um x um De um carro Zero Meus amigos Estamos falando De um carro Maravilhoso O gato já falou Eita E por falar em carro Olha o leozinho Fazendo O emoji Do carrinho Meus amigos Isso é maravilhoso É o que a gente Quer ver É o que a gente Tá querendo ver Matou Emoji do carro Matou Emoji do carro Minha nossa Vamos vendo Na movimentação Já tem a trocação Já tem a trocação Por aqui Rapaziada Você quer ser A nova lenda Quer disputar Um carro Por aqui Então Rapaziada Já vai Na Los Academy Já se inscreve Já procura As informações Porque aqui Tá rolando Muita bala Minha nossa Leozinho Já foi muito cobrado O Next Vai pra cima Vai com tudo Em cima Da caça Vamos vendo Leozinho Na movimentação Ainda ele Colocando Muita bala Leozinho Faz a boa E chega A 5 pontos Ele que se aproxima Aí Do match point Tem o primeiro Match point A favor dele Deem uma Uma balinha Excepcional Meus amigos Sofre Files de qualidade É isso meu parceiro Do jeito que o Leozinho Tá aí Ó Eu quero ver Ele não Ele não vai comprar Arma de longa Se ele comprasse Uma arminha de longa A distância Pelo meio Igual o tio fez Aquela hora Já podia garantir Vamos ver A telinha do Next O Leozinho A câmera até colocou Focada nele Aí meu parceiro É Ficou no detalhe Na câmera Pra vocês Agora Next Fazendo o avanço E vamos vendo Agora no detalhe Pra vocês Os dois Tem a visibilidade De cada um De ambos os lados Vamos vendo Agora já se encontraram Eles não querem saber De nada Já vão pra cima O Next Já foi cobrado Tela o segundo embate O menino Leozinho Meu Deus do céu Não dá nem tempo De respirar Meu parceiro Quem já compra Aquela A famosa A boa A dolorosa M1014 One shot One kill Fazendo Maravilhas Com essa arma Enquanto isso Lá do outro lado O Next Agora vem com uma Outra proposta Ele que trouxe Uma UMP Pra tentar trocar A média Longa distância Mas ele não Tomou conhecimento Ainda que O Leozinho Vem com a sua M1014 E meu Deus do céu P1 da BMW É o X1 do Elgato Meus amigos Coisa boa Só os brabos Do competitivo Por aqui E a bala Agora vai começar Porque o menino Leozinho Agora Tá de UMP Na mão também Os dois vem trazendo A UMP Fez a passagem Foi muito marcado O menino Next Vamos vendo Colocando aquele gelo Vai marcando aquele pixel Pra quem sabe Pegar No pré-fire Um danozinho Pra marcar com a Moco Vamos vendo Colocando o gelo Cortando pela direita O menino Leozinho Por enquanto O Next vai fazendo O tanqueamento Pulando pra direita Pra esquerda Já foi marcado Por ali pelo Leozinho Ainda na movimentação Tudo igual por aqui Um a um Pra cada Pra ambos os lados Agora Foi bem cobrado O menino Next Vai pra cima O Leozinho Sabe que tem a movimentação Por ali E parece que não encaixou Muito bem A sequência de Um fronto As primeiras trocas De informações Aqui da rapaziada Aqui o Next Já tem dois a um Nessa queda E lembrando que Na outra partida Quem levou A melhor Foi o menino Leozinho Que já tem aí Um ponto Já tem um ponto De vantagem Vamos vendo O gás vai batendo A rapaziada Vai colocando Muito gelo Insano Pra cima Do Next Agora sim Ele entra pelo meio Vai esperando O momento Tudo certo E aplicou Uma belíssima Uma sequência O seu gelo O seu gelo branco Enquanto isso O menino Leozinho Tá com a M1014 Na mão Fazendo a movimentação Agora sim Já foi cobrado Sobe aquele capa De 78 Meu Deus do céu É o que vem É o que vem aí Buscando Ganhar esse Jesus Insano Ele que abre Agora Ele que tinha Ficado Nas costas Aí o tempo Opa O Ricardinho O novo cast É agora É isso aí Rapaziada Jake Forte abraço Opa Ricardinho Tamo junto Meu querido É nóis Que capa No Next Meus amigos Que bala De qualidade É Tá ligado Rapaziada Do chat Vai flodando Aí a sua torcida Porque o menino Leozinho Vai se encaminhando Para um match point Ele já passou Da metade Dos rounds Que ele precisa Para ganhar Esse X1 E também tem A vantagem Vamos vendo Na movimentação Ele tem Meu Deus do céu Leozinho A sua passagem Para a próxima fase Da X1 Da BMW Lembrando que Vale vaga E para a próxima fase Rapaziada Muita coisa É em jogo E tá lá E para a próxima fase Que é o tipo Toxic Skies You pollute Me With Your lies Thought I'd die Along with My sense Of time And I'm not Alright Feel trapped In my mind I can't Escape Even if I try To Little To Tchau, tchau